Olha só pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão hoje está na região aqui do Mato Piba, nós estamos no Maranhão, nós estamos aqui no município de Bom Jesus, é um espetáculo essa região. E aqui do meu lado tem um produtor rural, o Francisco Machado Veloso, produtor rural que planta soja, milho e além de tudo um homem pé quente, porque acabou de ganhar do Bradesco esse baita trator aqui, que felicidade hein Francisco? Pois é Carlão, estamos aqui muito gratos primeiro a Deus rapaz e segundo essa parceria que a gente tem com o Bradesco, né? De estar financiando máquinas agrícolas aí com ele desde 2008 e agora esse ano de 2022, no final do ano, fomos contemplados aqui com esse trator maravilhoso aqui da Massa Efex e estamos aqui hoje comemorando, recebendo o prêmio e nessa maravilha de momento agora. E é bom, isso deve ser fruto do relacionamento, povo do Bradesco e você, vocês devem ter um belo entronzamento aí já, como você falou, desde 2008 ou antes ainda? A nossa abertura de conta e começo foi em 2004, só a partir aí de 2008 nós começamos a fazer financiamento no agronegócio e de lá não paramos mais, vem fazendo ano a ano e nesse ano de 2022 fomos contemplados com essa maravilha de trator, mas devido a esse bom relacionamento já desde 2008 no agronegócio. Pois é, um dia passou pela sua cabeça que os caras do Bradesco iam vir aqui e trazer um trator, deixar aqui na sua fazenda, hein rapaz, entregar em mãos. Como é que é isso? Rapaz, em nenhum momento, acho que nem sonhando pensava nisso, em estar participando de um sorteio e ser contemplado com uma máquina dessa. É, né? De forma nenhuma, mas estamos aqui, né? Grato hoje, satisfeito de estar recebendo essa máquina e através desse bom relacionamento aí com o Bradesco. Espetacular. Escuta, fala um pouquinho pra mim de quanto de lavoura você faz aqui, desde quando a lavoura existe na sua família, me conta um pouco como é que é a história de vocês como produtores. Olha, nós estamos aqui já nessa propriedade plantando desde 2000, final de 2002, safra 2002 para 2003 e estamos aqui ao longo de 20 anos, começamos plantando poucas hectares, hoje fomos crescendo ano a ano, hoje só aqui estamos plantando 1.200 hectares. Graças a Deus, colhendo os frutos do nosso trabalho aqui nessa área de 20 anos. E com boa produtividade, a produtividade tem aumentado bastante aí ano a ano, como é que é? Sim, sim, Carlão. Ao longo do tempo, nós fomos procurando conhecimento, melhorando, melhorando aí ano a ano e melhoramos nossa produtividade. Hoje estamos colhendo aí na casa de 120, 130, às vezes até 140 sacos de milho por hectare e na soja aí nessa faixa de 60 a 65 sacos de soja por hectare. E vem cá, e a sua história, você sempre foi produtor desde criança ou você fez outras coisas na vida? Como é que foi? Não, não, sempre produtor rural, sempre produtor para comerciante de grãos e fomos parando com o comércio de grãos e começamos a migrar para a área rural, para a plantio. E desde então até hoje, só a atividade principal é essa mesma. E é uma atividade gostosa, é uma atividade boa, né? Sim, sim, muito prazerosa. A gente tem prazer de estar plantando, cultivando a terra e colhendo os frutos aí de cada ano. E vem cá, você já tem uma prole aí, quantos filhos você tem? Me conta um pouquinho da sua trajetória aí. Eu já sei, eu já falei com a Catiane, já falei que, já sei que tem o Francisco filho aí, o Francisco Júnior. Como é que, como é que são, tem mais filhos aí, tem mais herdeiros na praia? Sim, sim, tem. Eu fui casado há quase 18 anos com a primeira esposa e tivemos aí um fruto de três filhas, uma já com 22, outra com 18, outra tem 10 anos. E daí não deu mais certo o casamento, nos separamos, nos damos bem até hoje. E aí casei novamente e hoje tem um rapazinho, o Francisco Júnior, que tá aí começando a vida e vamos torcer pra que goste do campo e venha trabalhar comigo na roça. Pois é, é bom demais, gente trabalhando na roça. E o seu pai e sua mãe estão sempre por aqui também, né rapaz? Sempre, sempre. O pai praticamente não sai daqui, vive aqui na roça. A mãe que fica mais entre a cidade e aqui a roça, mas eu e o pai é a nossa vida, é isso aqui. E a cidade fica, qual que é a cidade que vocês, que a sua família tem em casa e como é que é? É, nós moramos aqui em Bom Jesus das Selvas há muito tempo, somos pioneiros aqui até no plantio de grãos mecanizado, acho que desde 2002 começamos aqui essa trajetória e a nossa sede aqui, a nossa cidade é Bom Jesus das Selvas, fica aqui a 32 quilômetros. Pois é, Bom Jesus das Selvas, eu estive lá, inclusive estive lá filmando a agência do Bradesco lá, o posto de atendimento do Bradesco lá de Bom Jesus das Selvas. E vem cá, quando que, o seu pai é de onde? Sua mãe, me conta um pouquinho da sua história, de onde você, porque você falou que é maraense, você nasceu aqui ou não? Sim, sim, sou maraense, nasci aqui na região de Santa Luzia, aqui próximo, acho que uns 170 quilômetros. E já moramos aqui em Bom Jesus das Selvas há mais de 40. Então sou maraense nato, o meu pai é piauiense ali da região de Jaicóis, próximo a Picos ali no Piauí. A mãe também é piauiense da região de Piripiri e já se conheceram aqui no Maranhão e me consideram um maraense nato, né? Porque os pais piauiense, eu já nasci no Maranhão. Eu estava vindo de Imperatriz para cá e a gente percebe assim, a gente meio que parece que vai descendo, né? Tem uma de Imperatriz para cá, a gente desce bastante, mas assim, o cenário é muito bonito, né? O estado é muito bonito. O que você diria para um produtor lá do Rio Grande do Sul, para quem quiser investir? O estado é um estado que... qual que é a sua nota? O que você falaria a respeito do estado do Maranhão? Ah, Carlão, sou até suspeito de falar, né? Porque eu sou apaixonado pelo Maranhão, sou maranhense e pelo pouco conhecimento que tem, a gente sabe que essa região tem um potencial enorme. As terras produtivas, até baseado mesmo nas análises que é feita pelos técnicos, pelos agrônomos. E o que a gente pode indicar é que se alguém quiser fazer investimento na região, no estado, que venham, que eu tenho certeza que não vão... vai ser bem satisfatório para eles. Inclusive, se quiser saber mais detalhes, pode vir aqui conhecer o que você está fazendo aqui. Eu tenho certeza que você vai ter muito prazer em, vamos dizer assim, dar uma consultoria para a turma aí, né? Com certeza, estaremos aqui de portas abertas para quem quiser vir conhecer, nos visitar aqui, mostrar a nossa região. Estaremos aqui com todo o apoio possível. Maravilha. Obrigado, viu, querido? De nada, meu amigo. Prazer em lhe receber, viu? Prazer em lhe. Fica com Deus. É isso aí. Gente do céu, ótima entrevista aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para toda a diretoria do Bradesco, em nome do Rocha. Rocha, um forte abraço. A gente está com saudade de você, rapaz. E, enfim, todo mundo, o seu Trabuco, enfim, Otávio, Eurico, todo mundo, um forte abraço para todos vocês. As queridíssimas, Natália lá do Marte, a Glauci Mar, enfim. Todos vocês, a gente vai se ver com certeza esse ano em alguma das importantes feiras que o Fala Carlão estará presente. Aliás, serão nove grandes feiras esse ano que o Fala Carlão vai estar presente junto com o Bradesco. Então, eu convido todos vocês a acompanharem este nosso trabalho. Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo programa. Valeu, gente. Fui! Fui! Fui!